Olá amigos, amigos do canal Sena Sena, amigos de Youtube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o alicrim, essa erva que eu acho que tem um cheiro maravilhoso e também propriedades medicinais importantes para o nosso organismo. Então eu vou apresentar para vocês hoje como fazer o chá do alicrim. O nome científico é Sálvia Rosmarinhos. Para que serve o chá do alicrim? O chá do alicrim, além do sabor e aroma, também tem benefícios para a saúde. Entre eles, a melhora da digestão, alívio de dor de cabeça e combate também o cansaço. A planta é rica em fenólicos e proporciona propriedades antioxidantes, mas não para por aí. O alicrim é antisséptico, depurativo e diurético. Então amigos, tem ação diurética, tá? O chá do alicrim é super conhecido por todos. Essas propriedades, além da ação expectorante, descongestionante e também relaxante. Ou seja, é um ótimo aliado para gripes, resfriados e dores de garganta. Quais as doenças que o alicrim cura? O alicrim, ele trata doença do fígado, falta de apetite, ele também atua no sistema nervoso, estimulante para as pessoas enfraquecidas, dores reumáticas, depressão, gases intestinais, debilidade cardíaca. Então amigos, é uma erva. Nós temos vários benefícios para se utilizar esse chá, sendo sempre utilizar na quantidade adequada, né? Pois ele atua em todas essas patologias que eu falei para vocês. Além disso, ele também age na gordura do fígado. Você pode misturar o alicrim com o manjericão. O chá do alicrim, ele pode ser tomado à noite? Sim, pode. Pois ajuda no sono. O alicrim tem algumas propriedades medicinais, dentre elas, melhora a circulação sanguínea. Graças a isso, controla a pressão arterial. O consumo do chá em excesso pode causar reações alérgicas, distúrbios gastrointestinais, contrações uterina, vermelhidão na pele, distúrbio hemorrágico e até mesmo confusões. Danos nos rins por ter ação diurética. Então, no caso, como eu sempre falo para vocês, toda erva em excesso é perigosa, tá? Quem toma losartana pode tomar o chá de alicrim? Sim, o chá de alicrim não interfere na losartana, na ação da losartana. Quem pode tomar o chá de alicrim acima de 12 anos, né? E pessoas que tenham hipercibilidade à planta, né? De repente, pessoas que tenham alergia à planta. Doenças hepáticas, gestantes e lactantes. Eu digo, pessoal, doenças hepáticas, como, de repente, hepatite, quiterícias, né? Essas coisas assim. Mas o engorjamento do fígado pode ser utilizado com as folhas, juntamente com as folhas do manjericão. E nós podemos também utilizar de outra forma o alicrim, para baixar a pressão arterial, né? As pessoas perguntam, como fazer o chá de alicrim para baixar a pressão arterial? Pessoal, é muito fácil. É uma colher de sopa da erva, juntamente com o caulezinho, né? Para 200 ml de água. Caso você queira fazer para gripes, dores de garganta, você vai adicionar a mesma quantidade. Você vai adicionar um limão e você pode também adicionar um pouco de própolis. Isso, no caso de gripes, dores de garganta, né? Então, é uma erva que é muito fácil você utilizar. Além de que também você pode utilizar ela em forma de tempero. Pois ela cabe em qualquer tipo de carne. Tanto frango, peixe, carne de boi. Sendo que não se deve utilizar muitas, no caso muitas as folhinhas. Pois é uma erva que tem uma aroma muito forte, tá gente? Então, até no dia que eu fui comprar o alicrim, a menina falou assim, Ah, eu coloquei isso no frango, não gostei, ficou muito forte. Então, nós temos que saber a quantidade certa da erva, até mesmo para você temperar uma carne, tá? Então, é super fácil fazer esse chá. Bora lá fazer esse chá, que é uma colher, né, das folhas, juntamente com o caule, ó, é isso aqui, ó. Não mais do que isso, para 200 ml de água fervente. Não adianta você querer colocar, gente, muita erva, porque isso só vai causar danos à sua saúde. E você vai deixar agir essa erva. Você vai cobrir, né, e vai deixar agir essa erva. É, tipo assim, tem pessoas que falam assim, uma colher de, no caso de sopa. Aí, enche uma colher de sopa. Não. É, é pouca coisa. É uma quantidade bem pequena, como eu mostrei para vocês, ó. Olha a quantidade, tá? Então, agora eu vou deixar agir até amornar e apresento para vocês, novamente, o resultado desse maravilhoso chá. Que é o chá de alecrim, servindo para várias patologias, inclusive para as pessoas que têm pressão alta. Tem pessoas que acham que não pode tomar o chá de alecrim, por consequência de que pode prejudicar a pressão alta. Não, gente. Vai ajudar a pressão alta, tá? E no caso, se você estiver tomando algum outro remédio, não interfere. Em qualquer remédio, é, uma outra pergunta, de repente, é, o alecrim interfere em remédios, é, incalmantes? Não, não interfere também. Então, você pode fazer um chazinho de alecrim e tomar à noite, que não tem problema nenhum também, ok? Então, vamos aguardar o chazinho ficar pronto. Bom, amigos, nosso chá prontinho. Ele fica com a tonalidade de um verde bem clarinho, tá? Então, amigos, além dos benefícios que falei, um dos maiores, né, um, que eu acho, né, o mais importante, pra mim, é que o chá do alecrim, ele atua na memória, na cognição. O alecrim também possui um papel importante no controle do estresse e ansiedade, o que pode ter efeito sobre a concentração. Então, é, no caso, o alecrim, ele tem propriedades antidepressivas, ansiolíticas e neuroprotetoras. É um chá que nós podemos tomar também para a memória. É um chá que nós temos muitos benefícios sabendo a dosagem correta. Porque também tem um detalhe, se vocês excederem na quantidade, né, que no caso é uma colher de sopa rasa, para 200 ml de água fervente, esse chá é modo infusão, você também não vai conseguir tomar. Porque ele fica com sabor muito ativo, gente, é muito ativo, um gosto bem acentuado do alecrim. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, falam assim, Ah, eu não gosto do chá de alecrim. Não gosto porque faz de uma maneira que ele fique com gosto muito ativo. Então, você colocando a dosagem certa, não vai fazer mal para a sua saúde e você pode estar sempre tomando o chá de alecrim. Então, dessa forma, né, de tomar, tipo, uma xícara por dia, como eu falei anteriormente para vocês, que eu sempre estou falando, eu sempre tomo o meu chá, mas nunca o mesmo chá. Eu estou sempre procurando uma erva diferente. Pois cada erva tem propriedade diferente e age de forma diferente no organismo. Então, no meu caso, né, trabalhar o processo de ansiedade, depressão, concentração, né, atuar na parte da memória, para mim, gente, eu acho que é tudo de bom, né. Porque vai chegar, eu escuto várias pessoas, às vezes, falando assim, Ah, eu estou com esquecimento, eu coloco as coisas aqui, depois eu não lembro onde eu coloquei. Então, pessoal, o chá de alecrim vai ajudar dessa forma. Pessoas que estão estudando também, né, que estudam demais, chega uma hora que perde o foco, né, do estudo, tomar um chazinho de alecrim também vai ajudar. E a noite também pode ser tomado para ter um soninho bem tranquilo. Então, para tirarmos esse sabor dele, que fica um sabor, como eu falei anteriormente, bem ativo, eu gosto de colocar o limão, tá. Eu gosto de colocar o limão, porque o limão também, gente, aqui, isso aqui foram as folhinhas que eu tirei. Porque o limão também, gente, é tudo de bom para a nossa saúde. Então, você pode colocar algumas gotas de limão, que vai ajudar a amenizar, né, o cheiro, porque tem um cheiro, né, um perfume bem forte. E com isso, esse perfume fica, né, na sua boca. E colocar também um fio, apenas um fio de mel. Não é uma colher, não é nada, é um fio de mel. E você vai misturar, né, e você vai tomar essa delícia desse chá, que além de atuar na sua memória, vai proteger a sua imunidade, vai ajudar na sua pressão arterial, né, vai ajudar na limpeza do fígado. Para quem tem gordura no fígado, tá, gente? Outros tipos de patologias é contraindicado, tá? Para quem tem doenças graves no fígado, esse chá é contraindicado. As pessoas têm que prestar bastante atenção quando vão consumir um chá, tá? Falar assim, ah, o alecrim é bom para o fígado. Sim, ele é bom para o fígado, para quem está com engoixamento no fígado. Mas para quem está com a hepatite, com a cirrose, não é bom. Então, é isso aí, pessoal. Então, agora, ó, saúde para nós, né? Delícia! Como eu falei para vocês, colocarmos o limão e colocarmos um pouco de mel vai fazer toda a diferença no sabor do chá. Então, amigos, ficando por aqui hoje com mais essa dica de saúde, tá? Que é o alecrim. Servindo para várias patologias e cuidando da nossa saúde com a natureza. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Mais uma dica de saúde da farmácia natural Sônia Sena. Beijão, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!